Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre a cantora Serafine que tá dando bastante polêmica com novos lançamentos pra ela no League of Legends e o que a Riot tá fazendo com a campeã que eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo. Então se puder deixar um like e se inscrever no canal, eu agradeço bastante o apoio de vocês e muito obrigado por todos os comentários e engajamento e principalmente as inscrições, valeu mesmo, tamo junto! Antes disso, recado rápido respondendo a dúvida de que a nova skin do Trindamé Vitorioso já está dentro do LoL Apesar disso, até o momento eu pelo menos não recebi a skin, a Riot por sua vez tinha dito que a skin ficaria disponível no dia 22 de fevereiro como não chegou ainda, ela deve chegar em alguma data até antes do dia 6 de março Você já recebeu a skin ou conhece alguém que recebeu o Trindamé Vitorioso? Deixe aqui nos comentários pra mais gente ficar sabendo Breve contexto, na época de seu lançamento no LoL, a Riot explicou que Serafine era uma midlaner maga melódica Apesar disso, a maioria da comunidade usa ela de suporte e a Riot meio que está abandonando a ideia dela ser viável na rota do mid Uma revolta aconteceu na comunidade, pois o Rioter desse nome bem aqui afirmou que mais jogadores jogam de time selva do que Serafine mid Por isso, se a Serafine mid acabar, seria um dano colateral aceitável Essa declaração fez gente até mesmo pedir para o Rioter ser demitido A novidade da vez é que a Rioter vai fazer mais mudanças na Serafine e que devem chegar no patch 14.5 dia 6 de março Crescimento de mana reduziu de 50 para 25 O crescimento da regeneração de mana aumentou de 0.4 para 0.95 O AD base foi reduzido de 55 para 50 Velocidade de movimento foi aumentada de 325 para 330 Dano base da passiva por nota foi alterado de 530 para 425 A proporção de poder de habilidade da passiva por nota foi reduzida de 5% para 4% O dano do minion na passiva foi reduzido de 300% para 100% Dano base do Q foi aumentado de 55, 155 para 60, 160 Tempo de recarga do Q foi alterado de 10, 5 segundos para 8, 6 segundos Custo de mana do Q foi alterado de 65, 85 para 60, 100 Velocidade do míssil do Q foi aumentada de 1.200 para 1.300 Escudo base do W aumentado de 50, 150 para 60, 160 O AP da velocidade do W foi reduzido de 4% por 100 de AP para 2% O tempo de espera do W foi alterado de 28, 16 segundos para 22, 18 Custo de mana do W reduziu de 80, 100 para 70, 90 Dano base do E alterado de 60, 200 para 70, 190 Proporção de poder de habilidade do E aumentada de 35% para 50% Duração do lentidão do E alterada de 1.25 plana para 1.1, 1.5 dependendo do nível Dano dos lacaios do E reduziu de 100% para 70% Acho que ele está falando dos minions no caso Tempo de recarga do E alterado de 10 para 11, 9 segundos Custo de mana do E reduziu de 60, 80 para 60 fixos Proporção de poder de habilidade da Ultimate reduziu de 60% para 40% Tempo de recarga da Ultimate aumentado de 160, 100 segundos para 160, 120 A repercussão das mudanças foi polêmica e bem ruim Os jogadores dizem que o Rioter desse nome bem aqui Continua no projeto de acabar com a Serafine Midlane Por outro lado, teve gente gostando das mudanças Que é praticamente um novo rework na campeã Dizendo que gostam de jogar com ela de suporte E que por isso amaram o trabalho da Riot Se você contar que existe um rumor de que a Serafine receberá uma nova skin lendária Talvez essas mudanças da Riot desse rework visam dar mais atenção para a campeã Balanceando melhor a personagem antes desse lançamento Mais ou menos como eles fizeram com a Aurelion Sol Antes de lançar a skin lendária dele de porcelana O rumor dizia que a Serafine lendária seria Battle alguma coisa Serafine Tendo em vista que as novas skins projetos são tapa-buraco Essa skin não deve ser Battlecast Serafine A mesma temática do Skarner lendário A probabilidade de ser Serafine Battle Academia lendária aumentou por conta disso Eu preferia que fosse Serafine Lança Ganta Mas baseado nos conceitos de Rick Draws para Academia de Batalha Serafine Como vocês podem ver E Vincent Train para Academia de Batalha da Gwen Essa bem aqui Até que a volta da temática de Academia de Batalha seria uma boa O que vocês acham? Deixa aqui um comentário se vocês imaginam que esse novo rework na Serafine Já pensando no lançamento da nova skin lendária dela E se vai ser realmente Academia de Batalha Se gostou do vídeo, clica no curtir e se inscreve Vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!